A gente reforça aqui que a combinação de bebida alcoólica e direção não dá certo, mas parece que boa parte dos motoristas não tem a consciência disso. A prova é o aumento do número de autuações por embriaguez ao volante na capital em um mês. Cedo da manhã, Blitz em Fortaleza. Estratégia para retirar os motoristas embriagados do trânsito. Entre um sopro e outro, no etilômetro passivo, o resultado dá positivo para álcool. A infração é gravíssima. O condutor vai ter a habilitação suspensa por um ano e pagar multa de mais de R$ 2.900. Segundo a AMC, o número de autuações por embriaguez ao volante aumentou 260% em novembro. Nós fizemos uma pesquisa e vimos que nos meses de novembro e dezembro há um aumento na fatalidade do trânsito de 10,7%. Imaginamos que por causa do aumento de celebrações e confraternização de final de ano, que as pessoas acabam bebendo mais e dirigindo. Portanto, nós estamos fazendo uma campanha educativa em diversos pontos da cidade, também aumentando aqui a fiscalização da lei seca. Quando a medição de álcool ultrapassa 0,30 miligramas por litro de ar nos pulmões, além do procedimento administrativo, o motorista é conduzido a uma delegacia e vai responder criminalmente. E quem se recusa a fazer o teste sofre as mesmas penalidades da legislação. A simples recusa é como se a pessoa estivesse admitindo ali a culpa, porque o órgão de trânsito oferece um meio de prova para que o usuário mostre que ele não fez o uso de bebida alcoólica. A lei seca tem tolerância zero para o álcool. Quem passa na fiscalização aprova o procedimento. As pessoas estão todas embriagadas, né? Aí a gente está trabalhando, a gente fica com medo, né? Quando eu estou bebendo, eu não dirijo não. Quem dirige é minha esposa. A MC tem realizado ações educativas, como a ida aos bares. Os agentes convidam os clientes a usarem estes óculos que simulam os efeitos do álcool no organismo. Eu vou fazer uma das simulações. Ao utilizar estes óculos, a gente procura reproduzir um pouco destes efeitos. Então, o que é que a gente pode esperar? A visão duplicada, a perda da noção de distância e de profundidade, como também o equilíbrio. A visão periférica também passa a ser reduzida. Todos esses efeitos são muito presentes nas pessoas que fazem ingestão de álcool. As ações estão sendo intensificadas com a proximidade das festas de fim de ano. E o que, na verdade, a gente quer é despertar essa consciência para que esse usuário, para que essa pessoa que saiu para se divertir, para comemorar, para celebrar, ele possa continuar com o prazer de tomar, sim, a bebida alcoólica dele, só que de uma maneira responsável. Nas rodovias, a junção de álcool e direção pode ser mais grave. Este ano, ocorreram 60 acidentes nas BRs que cortam o Ceará, causados por embriaguez ao volante. Destes, 49 pessoas ficaram feridas e 5 morreram. A velocidade é alta, existe a imprudência do motorista e a questão do consumo do álcool, porque depois que ele faz a ingestão, ele começa a perder algumas reações, principalmente o tempo que ele teria para fazer alguma manobra, evitar algum acidente.